Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quarta-feira, 18 de setembro. E nós damos sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Lembramos que a ordem da apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias dos candidatos. O tempo é de 12 minutos, sendo um minuto para a apresentação, 10 minutos para responder a perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação e mais um minuto para as considerações finais. Nosso entrevistado desta quarta-feira é o candidato Carlos Alain, que tem como vice João Morche. Eles que representam a coligação Renova Porto Alegre, formada pelos partidos PRTB e DC. Seja muito bem-vindo, candidato, aqui ao Redação TVE. Começamos a contagem do tempo, então, um minuto para a sua apresentação. Obrigado, Dalva. Boa noite. Obrigado, Dalva. Quero agradecer à TVE pelo espaço e a oportunidade. Então, meu nome é Carlos Alain, sou empresário aqui de Porto Alegre, tenho 43 anos, sou casado com a Chayene Castro, filho da dona Terezinha e sou, de novo, natural aqui de Porto Alegre, um apaixonado de Porto Alegre e acreditamos que a nossa coligação Renova Porto Alegre, juntamente com o PRTB e o DC, com o meu vice, João Morche, nós temos muito a oferecer a cidade. E, de novo, Porto Alegre não precisa de político, Porto Alegre precisa de gestores. E, com o espírito do nosso presidente de honra, Pablo Marçal, com o apoio do nosso presidente nacional, Leonardo Avalanche, com o apoio da família Fidelis, estamos aqui, realmente, para fazer com que o PRTB busque esse espaço e traga para o povo porto-alegrense novas alternativas para mostrar que Porto Alegre tem jeito e que nós precisamos, realmente, fazer uma renovação para que Porto Alegre volte a ser uma cidade protagonista. Muito bem, vamos, então, às perguntas, começando pelo tema da mobilidade urbana, porque você, candidato, tem como uma das suas bandeiras de campanha o projeto do metrô de Porto Alegre. Por quê e como é possível viabilizar isso financeiramente? Perfeito. Bom, bem como tu colocaste, o metrô, para nós, é uma prioridade. É inadmissível uma capital, como Porto Alegre, não ter o metrô. Então, hoje, nós sabemos, o metrô já tem projetos, desde o tempo do antigo PAC, onde nós temos, mais ou menos, uma estimativa na casa de 5 bilhões de reais para que haja a viabilidade dessa construção. Claro que, hoje, com a situação do PP, público-privado, trazendo investimentos também, e, claro, vamos lá, em Caracas fizeram um metrô lá usando o recurso do BNDES, por que Porto Alegre também não pode ser feito? Então, ou seja, existem várias formas de nós buscarmos a viabilidade financeira para que a gente realmente consiga colocar o metrô em Porto Alegre, com dois trechos, centro-zona norte e centro-zona sul. Então, por exemplo, saiu recentemente um outro estudo, onde o pessoal já está colocando a ideia de ter um metrô que ligue Porto Alegre a Gramado. Ou seja, existe, sim, viabilidade financeira e existe também viabilidade técnica para a gente fazer. Então, vamos trazer as pessoas capacitadas, temos que pensar realmente em novas formas para que o quê? Para que, justamente, a gente também fomente a situação econômica, a viabilidade de novos negócios. Imagina só, Adalvo, que coisa interessante se nós tivéssemos realmente um metrô, nasce no centro de Porto Alegre ali, onde desce essa viabilidade de deslocamento para as pessoas, aonde quantas empresas nós poderíamos estar trazendo ali com unidades de negócio dentro do centro de Porto Alegre, fomentando, e claro, ajudando na viabilidade das pessoas, que é fundamental. Então, digo para a população de Porto Alegre, se nós chegarmos no dia 6 de outubro e o povo entender que nós somos uma grande alternativa, nós vamos, sim, trabalhar para que o metrô de Porto Alegre saia da gaveta, saia do papel e se torne uma realidade para o cidadão de Porto Alegre. Metrô, que também poderia contribuir para diminuir a poluição gerada pelos motores a combustão. Sobre o tema ambiental, candidato, qual o seu projeto para enfrentar o problema das enchentes e prevenir que casos assim se repitam? Muito bem, Adalvo. Assim, uma das coisas que a gente vem falando é que Porto Alegre precisa se modernizar. Se a gente fizer uma análise, hoje, toda a parte de sistema de combate a enchentes que nós temos ou sistemas de mitigação aos efeitos das enchentes, são ainda lá de 1967. Ou seja, ainda são infraestruturas montadas no tempo do regime militar. Porto Alegre, no que diz respeito à parte de infraestrutura, é muito antiga. 80% da infraestrutura que nós temos hoje ainda vem do regime militar. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós sabemos que para resolver o problema de mitigação das enchentes, não adianta só cercar Porto Alegre. Então, existem vários estudos. Por quê? Por uma questão geográfica, nós sabemos que, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, 97% do Estado foi atingido por essas chuvas. Automaticamente, a chuva vem por cima e vem caindo. Vem para a parte mais baixa, que é Porto Alegre. E, automaticamente, acontece a situação das enchentes. Pois bem, claro, nós temos que revitalizar toda a parte das comportas, né? Toda a revitalização dos diques, isso é fundamental. E criar todo um sistema de drenagem fora. As dragagens que nós temos que fazer ao longo do Rio Guaíba e também dos afluentes locais. Porque nós precisamos tirar a areia de dentro do Guaíba. Porque, senão, o que acontece? O princípio básico da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu tenho um ambiente cheio de areia, como é que vai ser a parte de vazão de água? Não vai ter como. E, claro, toda a parte de higienização, atualização e revitalização das bocas de lobo e também dos bueiros, né? Fora, claro, sem falar das casas de bombas, que a gente precisa realmente atualizar todo aquele material ali que está, digamos, é muito antigo e que se mostrou totalmente ineficaz no momento que mais se precisou. Você diz, candidato, que Porto Alegre, a Porto Alegre do futuro não precisa de políticos, mas sim de gestores. Na sua gestão, de onde viriam os recursos para a infraestrutura e quais seriam as prioridades nessa área? Muito bem. Bom, é claro que nós poderíamos aqui investir um pouco mais de tempo em falar das parcerias e, claro, não só das parcerias, mas também dizer o que é competência, o que vem de recurso federal junto à União, o que vem de recurso junto ao Estado. E, claro, a gente trabalhar também com aquilo que Porto Alegre arrecada na sua parte tributária, no caso, de arrecadação de impostos. Mas qual é que é a grande sacada dentro do desenvolvimento? E aí vem muito a parte de uma administração Pablo Marçal. É o quê? Desenvolver a economia, ou seja, trazer novos investimentos para Porto Alegre, transformar a Porto Alegre numa cidade que tenha, digamos assim, uma grande capacidade de trazer empreendedores. Seja na formação da escola de empreendimentos, que nós queremos fazer, seja na criação, por exemplo, da parte, trazer um polo industrial para dentro de Porto Alegre, não só da parte de indústria, mas também de tecnologia, enfim, Dalva. Acho que nós temos que, de novo, trazer investimentos, dar condições para esses empreendedores trazerem as suas unidades de negócio para Porto Alegre e, automaticamente, no momento que você desenvolve a parte econômica da cidade, nós vamos ter mais condições para investir na própria cidade. E, claro, quando nós temos, por exemplo, o caso de Porto Alegre, uma arrecadação na casa de R$ 11,2 bilhões e eu tenho um custo de R$ 10,8, por exemplo, a margem é muito pequena. Então, nós precisamos realmente fazer o quê? Fazer uma análise das planilhas de custos e, de novo, trazer Porto Alegre para um outro patamar de gestão. Então, é por causa disso que a gente acredita que trazer a expertise da administração privada para dentro da esfera pública vai trazer benefícios para a máquina pública e, automaticamente, o cidadão de Porto Alegre, que vai ser o nosso cliente, vai entender que esse serviço vai chegar, com muita qualidade na porta dele e, acima de tudo, vamos ter condições para modernizar Porto Alegre e levar Porto Alegre para uma capital protagonista no que diz respeito, como já foi lá atrás, número um na qualidade de vida do cidadão, nós vamos trazer essa oportunidade de novo para o cidadão porto-alegre. E quais são os seus projetos para melhorar a qualidade do nosso ensino, que vem tendo um desempenho pior no IDEB em relação às edições anteriores? Também outra demanda importante, aumento de vagas na educação infantil, projetos candidatos. Muito bem. Educação não é só um problema de Porto Alegre, mas sim também do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo, né, Dalva? Então, trazendo aqui para Porto Alegre, primeira coisa, né? Eu sou muito fã da iniciativa das escolas cívico-militar, que, infelizmente, está sendo muito combatido pelo atual governo federal. Porque isso que eu falo não é uma questão ideológica, mas sim matemática. Se nós pegarmos as escolas que têm o viés militar, e não é porque eu sou reservista do 18º Batalhão de Fantaria Motorizada, que eu estou te dizendo que a minha opinião, ela é ideológica, não, ela é técnica. Se nós pegarmos escolas que têm o viés militar, escolas que têm viés religioso, o nível de proeficiência dos alunos é muito superior. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que trazer todos os recursos humanos que hoje nós temos na nossa esfera pública, tem muita gente boa, tem muita gente técnica, tirar os partidos, tirar os políticos de dentro, de cargos essenciais, porque um dos problemas que nós temos é a parte de politização das áreas, e automaticamente fazer o quê? É capacitar melhor o professor, entender as necessidades do ambiente escolar, infraestruturar melhor as nossas escolas, dar um ambiente de condições de trabalho para o professor e também para que o aluno tenha um melhor nível de aprendizado. E, claro, contratar mais professores, fazer uma maior ampliação das partes físicas hoje existentes, para que a gente tenha uma maior capacidade de ter mais alunos. E com foco nos alunos de necessidades especiais. Nós precisamos ter um cuidado muito importante com essas crianças e fazer um acompanhamento de loco para a escola de formação de líderes, que é o que a gente também quer fazer na cidade de Porto Alegre. Certo. Vamos falar um pouquinho agora de saúde? O que você sugere para que a gente possa melhorar o atendimento? Uma das propostas que constam no seu plano de governo, caso eleito, é a implementação de um plano de saúde popular. Como que isso funcionaria? Perfeito, Dalva. Assim, veja bem, se hoje a Prefeitura de Porto Alegre subsidia parte dos valores da passagem, por exemplo, e hoje mesmo assim nós temos uma das passagens mais caras da federação. E, claro, isso não que seja problema deste governo, mas é um problema latente que vem de outras administrações também. O que é a ideia? A Prefeitura é entrar através de uma parceria público-privada, onde nós vamos dar a oportunidade para as pessoas que têm condições de fazer uma coparticipação, de ter, digamos, acesso a um plano de saúde, onde essa pessoa que não tem condição, por exemplo, de ter um plano como a Unimed, por exemplo, como base, ele vai ter acesso a um preço subsidiado e vai poder deixar de estar usando vagas SUS, por exemplo, e vai poder ser atendido diretamente por essas unidades, dando mais vagas para aquelas pessoas que realmente mais precisam no sentido de vulnerabilidade financeira. Então, isso é uma ideia que nós temos, com um estudo já de alta viabilidade, que ajuda a trazer novas soluções para um ambiente tão complexo que é hoje a saúde de Porto Alegre. Muito bem, estamos conversando com o candidato Carlos Alain, do PRTB. Um minuto agora para as suas considerações finais. Muito bem, meu nome é Carlos Alain, sou do PRTB, junto com o meu parceiro João Morche. E, claro, nós estamos querendo trazer aqui para Porto Alegre a visão Pablo Marçal. Nós somos o candidato Pablo Marçal aqui para a cidade de Porto Alegre. Você, porto-alegrense, que quer uma cidade diferente, você, porto-alegrense, que quer uma cidade mais inclusiva, nós estamos aqui com uma proposta de uma cidade participativa, uma cidade onde vai fazer com que você, cidadão, seja respeitado como cliente. Nós queremos que a Porto Alegre do futuro chegue na porta de cada um de vocês. Nós vamos trazer desenvolvimento, vamos trazer tecnologia, vamos reformular Porto Alegre, vamos fazer uma Porto Alegre muito mais próxima de você. Por isso que, no dia 6 de outubro, pedimos o teu apoio, a tua confiança, para a gente renovar Porto Alegre. Vote 28, Carlos Alain e João Morche, para que a gente realmente tenha uma Porto Alegre diferente. Contamos com vocês.